Descubra quais são os 5 tipos de pastor alemão. 1. O pastor alemão de pelo curto, é a variedade mais comum e amplamente difundida. Sua pelagem é caracterizada por ser curta e suave, o que torna a manutenção relativamente simples. 2. Pastor alemão de pelo longo, apresenta uma pelagem longa e que exige cuidados adicionais em comparação com o pelo curto. 3. Pastor alemão branco, a classificação é um assunto um tanto controverso, visto que alguns órgãos internacionais não incluem essa variedade de pastor alemão entre as reconhecidas oficialmente. 4. Pastor alemão preto, o pastor alemão preto possui um corpo semelhante ao do pastor alemão tradicional, com a diferença de que sua pelagem é completamente escura, podendo ser curta ou longa. 5. Pastor alemão cinza, é uma tonalidade bastante popular do pastor alemão. Em geral, essa variedade é conhecida por ter um pelo predominantemente em tons de cinza.